Oi, gente! Hoje eu vou mostrar uma coisa muito importante pra vocês. Vou mostrar não, vou ensinar como é que faz um chaveiro que é uma bolsinha. E a coisa mais importante disso não é nem o chaveiro que é bolsinha, o mais importante é que você não vai precisar de uma máquina de costura. Claro que se você quiser fazer o mesmo modelinho costurando numa máquina, dá pra fazer e fica perfeito. Mas a ideia aqui é exatamente pra quem não tem máquina de costura e gostaria muito de fazer. A bolsinha é essa, é um chaveiro bolsinha que você usa pendurado onde você quiser, na sua bolsa, no costo da calça. Pode pendurar até num colar se você quiser e ela é, ó, ela é um saquinho de bolsa. Quando você vai sair, quando sua bolsa é pequena e você precisa de um local extra pra colocar as coisas. Quando você vai pra praia e quer levar só um dinheirinho e um documento. Quando você vai, vai, sei lá, passear e não quer levar nada assim extra, você pode usar esta bolsinha. Vamos lá, que eu vou ensinar passo a passo como é que faz e é bem fácil. Bora lá! O que você vai precisar de material? Você vai precisar de dois tipos de tecido pra fazer a composição, que combine entre si. Eu vou usar um liso e um estampado, mas fica a critério de vocês. Como eu tô pensando em fazer esse chaveirinho bolsinha pra usar na rua quando eu for, sei lá, passear e não quiser carregar sacola nem nada na hora de trazer alguma coisa que eu possa ter comprado. De repente, até andar na praia e eu gosto muito de catar conchinhas, eu tô usando um tecido que ele é levemente impermeável. É um tecido de decoração, tá? Mas, o que é que acontece? Você pode usar qualquer tipo de tecido. Você pode usar lona, você pode usar papelinho, você pode usar o que você quiser. Só que, é... eu tô usando esse aqui porque de repente eu posso usar coisa que vai molhar e fica mais fácil de limpar. Então, você vai precisar de dois tecidos. Você vai precisar de linha, é... essa linha é linha de nylon, tá? Uma linha forte, uma linha que não seja essa linha de algodão, já que você vai costurar na mão. Essa vai ser pra alinhavar e essa vai ser pra pés pontar, pra fazer o acabamento, pra ficar bem bonitinho. Além disso, você vai precisar de um mosquetão, que é isso aqui. Ele não precisa ser grandão assim, ele pode ser de qualquer tamanho, mas eu tô usando esse porque é o que eu tinha aqui. E pra fechar, você pode usar o botão magnético ou você pode usar velcro, tá? Pode usar até um botão normal e fazer uma casinha, fazer uma coisinha de fechar. Isso aí vai ficar a critério de vocês. E, claro, uma agulha, né? Eu vou usar essa agulha assim, maiorzinha, porque ela fica melhor de trabalhar. Mas pode ser usada qualquer agulha. Agora, vamos lá. Eu cortei um pedaço de tecido no tamanho 25 por 30. Coloquei ele do lado avesso e eu vou fazer alinhavos no tecido, que é isso aqui com a agulha, ó. Ponto de alinhavo. Faça o menor que você puder fazer, pra ele ficar bem justinho, ó. Pelo avesso. Vou fazer ele aqui e aqui e vou deixar essa parte de cima aberta, tá? Então, vou fazer aqui e já volto. Aí, eu já fiz aqui, ó. Depois fiz aqui. Cuidado pra não ficar encolhido. E eu tô chegando aqui no finalzinho. Então... Eu tô usando essa agulha maior, porque esse tecido, ele é um tecido mais grossinho. E a agulha pequena ia ficar um pouco ruim. Pronto. Depois que eu fiz aqui, aqui não precisou, porque eu dobrei o tecido, eu faço o arremate da linha aqui. Pronto. Fiz o arremate da linha. O que é que eu vou fazer? Vou virar... Ele pro direito. Dobro bem aqui no lugar onde eu alinhavei. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto caseado aqui ao redor com esta linha mais grossa. Pode ser qualquer linha que vocês tenham aí mais grossinha. Linha brilhante, linha de crochê... Qualquer linha que seja mais grossinha pra você fazer o caseado. Aí eu vou começar aqui na ponta. Não vou começar bem na pontinha, porque depois a gente vai dobrar aqui. Então, eu vou dar um espaçozinho, mais ou menos, de um dedo. Passo por dentro pro nó ficar escondido. E eu vou fazer o seguinte ponto, ó. Que passa aqui por dentro. Eu sei fazer um monte de coisa, mas eu nunca sei o nome dos pontos, tá? Eu chamo isso de ponto caseado. Nem sei se é o nome correto. Por que que eu tô fazendo isso? Pra dar reforço no alinhavo e pra esconder a sobrinha de pano que fica lá dentro. Então, fica bem acabado por dentro e por fora, ó. Aí você vai fazer isso em toda a extensão do saquinho, ó. Vai fazer isso. Procure deixar mais ou menos o alinhamento certinho e a distância também. Aqui, por exemplo, eu já comecei a diminuir um pouco. Então, tem que prestar atenção pra que o alinhamento fique bem certinho. E vai fazendo isso com ponto bem justinho em toda a extensão, ó. Dicas importantes. Isso aqui, ele consome muita linha. Se a gente coloca uma linha muito grandona, o que é que acontece? Às vezes, ela fica embolando. Então, às vezes, você vai precisar emendar. Então, como é que você emenda pra não ficar com a emenda aparente, ó. Você vem aqui, onde acabou, e joga a linha lá pra dentro. Joga a linha aqui pra dentro. Puxa. Vem com a nova linha. E dá um nó. Dá um nó. Pronto. E eu ainda dou uma arrematadinha nas duas pontas, assim. Pronto. Dá um nó. Corta o excesso. Pega a quantidade de linha que você acha que vai precisar de novo. Eu sempre erro na quantidade. Sempre. Corto. Coloco na agulha. Coloquei na agulha. Coloquei na agulha. E aí, volto com ela pra lá, pro lugar onde eu tava. Pronto. Passo aqui na agulhazinha. E continuo. E continuo. E continuo até finalizar. Já, já ensino pra vocês como é que faz o cantinho. Pra ficar bonitinho. Pra ficar assim, ó. Pra fazer o cantinho, você, ó, vai fazer este. Aqui, bem perto do canto. Depois, você pega bem juntinho, ó. Bem juntinho. Que é a parte do canto. Ó. E depois vem e pega juntinho de novo o outro. Pronto. Pronto. Aí, você continua. Continua normal. Pronto. Fiz toda a extensão com o ponto de casear. E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dobrar duas vezes. Ó. Por dentro, ele fica, ele fica bem acabadinho. Pronto. E aí, eu vou dobrar duas vezes aqui, ó. Em toda a extensão da boca do saco. Então, vamos fazer uma alinhavo. Grandão mesmo, só pra prender. Pronto. Pronto. Então, alinhavei. Que aí, vai ficar mais fácil de trabalhar. Então, vamos lá fazer isso em toda a extensão. Pronto. O saquinho finalizado. Agora, a gente vai fazer a... Agora, a gente vai fazer a... Depois do saco pronto, você vai fazer a tampa. E é importante que faça depois dele pronto. Porque vai depender muito do tecido, da grossura, do tamanho do saco que você escolher. Esse saco aqui, ele é 25 por 30. Dobra assim. E dobra assim, fazendo quadradinhos. Ó. Pronto. Fez o quadradinho. Agora, você vai fazer a tampa. Você vai pegar um papel e você vai cortar um pouco menor. Um detalhe importante. Essa tesoura, eu cortei tecido. Se eu cortar papel com ela, eu vou cegar a tesoura. Então, eu troco de tesoura. E eu vou fazer mais ou menos esse tamanho. Aí, eu vou cortar uma tira de papel. Pra eu poder ver quanto eu vou precisar. Pronto. Aí, eu venho aqui. Coloco aqui. E vejo quanto vou passar para fechar. Então, eu vou escolher que vai chegar até aqui embaixo. Pronto. Esse vai ser o tamanho da minha tampinha. Tá? Essa parte aqui, eu vou querer ela levemente arredondada. Pronto. Então, ele vai ser assim. Ele vai ser assim. Tá? Ele vai ter um botão aqui, um botão aqui pra fechar. E ele vai ser preso aqui atrás. Pra na hora que a gente precisar, abrir o saquinho assim. Mas agora, vamos fazer... Vamos fazer a tampa. Então, eu vou pegar esse molde que eu fiz. E vou cortar num tecido de outra cor. Lembrando que aqui, eu coloquei o tamanho certinho. Então, eu vou dar uma margem de costura. Essa costura, ela pode ser um pouquinho mais larga. Então, eu coloquei o som e um pouquinho mais larga. E deixa a tampa por fora. Vamos fazer a tampa. Então, eu vou colocar o som. E deixa a tampa. Tchau. E aí, eu vou cortar aqui arredondado. Essa vai ser a frente. E eu vou fazer a outra parte do mesmo tecido que eu fiz o saquinho. Por que eu vou fazer? Porque esse pano que eu tô usando é um pano meio tramadinho. Então, ele pode ser que ele não segure a linha direito. Isso porque eu tô fazendo, costurando a mão, tá? Então, eu vou botar esse outro pra ser mais reforçado. Só que antes de fazer, eu vou marcar o lugar que eu vou colocar o botão magnético. Lembrando que você pode usar velcro, tá? Então, eu vou colocar o botão aqui. Aqui e aqui. Pronto. Marquei o botão. Se você for colocar velcro, você faz o mesmo processo. Eu tenho que colocar o botão, tem que prestar bem atenção, nesse lado direito, aqui por baixo. Então, este aqui, ele vai ficar... Este aqui, ele vai ficar no forro. Este aqui, ele vai ficar no forro. Então, o de cima vai ficar no forro. Isso dá uma confusão na cabeça da gente. Tem que prestar bem atenção pra não... Então, ele vai funcionar assim, ó. Este aqui vai ficar no forro, porque vai prender assim. Pronto. E este aqui vai ficar lá na frente. Então, eu marco direitinho. Corto lá. E vai ficar aqui. Deixa eu ver. Onde é aqui. E vai ficar aqui. Aí, eu coloco... O reforço. Coloco... Aqui. 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 Pronto. Agora, a gente vai costurar. Vamos fazer o mesmo processo. Alinhavar aqui. Deixar essa pontinha. Depois, virar e fazer o ponto caseado. Então, primeiro, vou alinhavar. 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 Alinhavar e tudo. Agora, antes de virar, é importante dar uns picotes aqui na parte arredondada, ó. Pra poder ele virar direitinho, ó. Alinhavar. Pronto. Fez os picotezinhos. Agora, eu vou virar. Com cuidado, porque ele tá só alinhavado. Então, tem que ir virando aos poucos. Pronto. Todo viradinho. Aí, tenha cuidado de ajustar aqui na parte, na parte redonda. Porque, como é alinhavado, às vezes o tecido pode sair um pouquinho. Se você fizer na máquina, não tem problema. Mas, como aqui é na mão, então, deixa assim bem certinho. E agora, vamos fazer o mesmo pontinho de caseado aqui ao redor. Vou fazer e já volto. Eu começo dobrando essa parte aqui pra dentro, pra fazer o acabamento, tá? Então, eu vou começar por aqui, ó. Dobro direitinho. E vou fechar fazendo o ponto de caseado. Pronto. Então, tampinha pronta. Saco pronto. O que é que você vai fazer agora? Você vai fazer uma tirinha de tecido da mesma largura do seu mosquetão. Por que que eu fiz esse pedaço e um pedaço sim, um pedaço não? Porque eu vou colocar e vai ficar aqui pra dentro. Não precisa, tá vendo? E aí, eu vou dobrar aqui e vou prender, ó. Vou deixar desse jeito. Agora, o detalhe importante. Na hora de dobrar o saquinho, você dobra de baixo pra cima. Pronto. Aí, você dobrou, ó. Aí, você dobrou, ó. Você vem e coloca o... A tampinha. Colocou a tampinha. Vamos marcar agora o lugar de colocar o mosquetão. Dobrou aqui direitinho pra marcar. Vira. E você vai colocar aqui, ó. No meio... No meio... No meio dessa dobra. Sobrando um pouquinho. Como é que a gente vai marcar isso? Assim, ó. Tira. Abre. 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 Pronto. É aqui o lugar onde você vai marcar. Então, eu vou colocar uma agulha aqui. Pra marcar o lugar. E aqui, a gente vai prender. Eu vou prender usando essa mesma linha. Então, primeiro, eu prendo... Primeiro, eu prendo... Primeiro, eu prendo... Essa tirinha. Então. Eu vou usar o mesmo lugar dos pontinhos. Aqui. Passo até lá, ó. Do outro lado. Aí, venho pro outro aqui. Pronto. Já prendi aqui. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou... Marcar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Então, eu vou pegar uma linha. Botei quatro vezes a linha, ó. Dei um nó. Aí, eu venho aqui, mais ou menos, no meio. Aqui embaixo. Dou um pontão, assim, grande, ó. Ó. Esse pontão, assim, bem grande. Venho aqui, pra este lado. E faço a mesma coisa. Ó. Passo pra cá. Vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Aqui, aqui, aqui. Vem aqui. Pronto. Aí, eu vou cortar aqui. Vou dar um nó. Pronto. Aí, aqui, pra dobrar. É assim. Assim, assim e assim. Dobrou. Veio. Fechou. Pendurou. Vamos ver agora como você pode usar essa bolsinha, tá? Como é que você vai usar? Você pode usar ela aqui. Você usa aqui. Quando você precisar colocar as coisas dentro, você abre. Colocou as coisas dentro. Se você... Você voltou com coisa pra casa, você volta assim. Aqui dentro dá pra você colocar um cartão, um cartão, dinheiro, um documento. Pronto. Se você não vai usar com mais coisas, você deixa ela dobradinha assim. Bem fácil de dobrar, de usar. Além disso, você pode, se você não tiver usando um short que tenha esse passador, você pode usar, por exemplo, na praia, no biquíni. Você pode usar aqui. Fica a seu critério o lugar onde você pode pendurar. Você pode usar também na mão, se você quiser. Tem várias opções de prender. Por exemplo, eu posso prender aqui nas minhas pulseiras. É prático, fácil, fica bonitinho, discreto. E você não precisa sair pra rua com uma bolsa grandona. De repente, você tá até com uma bolsa e você vai pra rua comprar alguma coisa, você pendura isso do ladinho da bolsa. Porque você sabe que você vai ter um saquinho extra pra trazer as coisas que você comprar. E eu espero que vocês tenham gostado. Ela é muito fofinha, muito prática. Eu fiz pensando em, quando eu vou pra praia, a gente que tá viajando, a gente anda muito na praia, a gente quer sair, não quer levar a bolsa, não quer levar algo que incomoda. E às vezes, você volta da praia com conchinha, que eu adoro catar conchinha. E não tem onde colocar. Mas você pode usar pra ir pro supermercado, pode usar pra passear, pode ir pra rua. Você pode usar de várias formas. Fica estilosa, fica bonita. E tenho certeza que você vai amar. E não precisou de máquina pra fazer. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Clique em curtir. Compartilha nas suas redes sociais, que eu sempre tô trazendo coisas interessantes pra vocês. Fáceis e práticas. E eu ensino com bastante detalhe como é que faz. Então, é isso. Beijinho e tchau!